depois de arrancar um empate contra o Fluminense em nos acréscimos. No barradão, o elenco do Vitória recebeu folga nesta segunda-feira, 11, e se reapresenta nesta terça, 12, para começar os treinamentos visando São Paulo, próximo adversário do rubro negro. O confronto será direto para deixar a zona de rebaixamento. Com o ponto conquistado diante do Fluminense, o Vitória foi aos 26 pontos, dois a mais do que a equipe paulista. Os dois estão na bigola. Uma dúvida que ficou do último confronto foi o estado do atacante Santiago Trelles e do lateral esquerdo Juninho, ambos substituídos por sentirem dores em campo. De acordo com a assessoria, Juninho foi diagnosticado com uma lesão do colateral medial, do joelho esquerdo, e ficará fora por um mês. O jogador passou a segunda no departamento médico. Já Trelles teve apenas um ferimento no pé direito, e não deve desfalcar o rubro negro no próximo domingo. O treinador Wagner Mancini disse, no domingo, que Trelles ficou em campo até não aguentar mais, e defendeu que o juiz errou no lance ao não marcar uma penalidade. O lance do Trelles o juiz errou, o auxiliar também. O árbitro de trás do gol, que deu pênalti acertadamente, foi pênalti, poderia falar. Henrique era o último homem, fez a falta, Trelles se machucou nesse lance, prolongou a permanência até não conseguir mais. A saída fez perder um homem forte na frente. Saída do Juninho também pesou, reconheceu o treinador. Não deixe de se inscrever em nosso canal do Youtube. www.youtube.com, barra sou Vitória